Olá, olá, boa noite a todos. Eu sou Cláudio Araújo, sou coach e terapeuta transpessoal e você está na live das sextas. Essa live, gravada às sextas-feiras, ela fica aqui no Instagram, no IGT, e também fica gravada lá no YouTube. Então, você pode estar assistindo ao vivo aqui comigo, ou você pode estar assistindo lá no YouTube a gravação dessa live. Se você está assistindo no IGTV ou aqui ao vivo comigo, manda coraçãozinho, manda oi e compartilha, avisa seus amigos que essa live já está no ar. Se você está assistindo lá no YouTube, você vai lá, dá um joinha, joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa perguntas. Enfim, vamos ajudar esse canal a crescer, o canal Arte de Poder. Hoje, nessa live, eu quero conversar com vocês, eu já mostrei aqui o tema dessa live, que é metáforas. E eu vou falar especificamente sobre o livro que eu acabo de escrever e lançar na Amazon, metáforas, tudo o que você precisa saber para escrever histórias que transformam vidas. E hoje, nessa palestra, nessa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre o que são metáforas, vou falar um pouquinho do conteúdo do livro. E, obviamente, vou acabar falando como que faz para adquirir o livro, é claro, né? Óbvio isso, né? Porque, senão, essa palestra vai ficar uma palestra muito metafórica, né? Enfim, eu vou aguardar um minutinho aqui para ver as pessoas que estão chegando. Já falando um oi aqui para Natália Vilas Boas, Nath, minha querida, você que contribuiu muito, muito, muito para que esse livro saísse. Não só me incentivando, mas também escrevendo, me presenteando, né? Com o prefácio para o livro, que estava sem prefácio, precisava de um prefácio. Você foi lá e escreveu um prefácio lindo para o livro e que agora virou uma realidade. Então, fica gravado aqui, minha gratidão por esse carinho, por essa dedicação de você estar ali, do meu lado. Obrigado. Só vou botar aqui para rodar no outro aparelho aqui, para ter mais gente inscrita. Eu vou começar e falando do assunto aqui, e à medida que o pessoal vai entrando, se quiser ir fazendo pergunta, vai falando oi, assim, manda uns coraçõezinhos, compartilha aí com a galera que conhece. E pode ir deixando perguntas aí, eu vou tentando responder. Quem quiser vir conversar, aperta o botãozinho aí, entra aqui na conversa, faz a pergunta, depois eu expondo. O legal é quando a gente consegue criar esse bate-papo, assim, né? Que é muito mais gostoso, né? Então, e o que eu quero falar um pouco? Eu queria falar o que é metáforas, mas eu vou explicar o que é metáforas falando já um pouquinho sobre o livro em si, né? O conteúdo do livro. Então, qual que é a ideia desse livro? Onde ele começa? Esse tema, metáforas, a gente sempre pensa, metáforas é história, parábolas, né? A gente vai encontrar no Evangelho as parábolas de Jesus, a gente vai encontrar no Bhagavadangita, a gente vai encontrar as histórias, as lendas indígenas, né? E todas aquelas histórias, enfim, as lendas dos orixás, as histórias da cultura indiana também. Então, são tudo lendas. Alguns acham que elas realmente aconteceram. Eu, particularmente, acredito que são mitos mesmo, que é mitologia. E essas lendas, essas metáforas, essas histórias, elas têm um conteúdo, elas têm um ensinamento por trás, que está ali disfarçado na história daquele personagem. E à medida que você vai escutando essas histórias, você vai aprendendo esse conteúdo. Isso vai interferir nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas crenças. Então, quando a gente pega as parábolas do Evangelho, por exemplo, Jesus usava essas parábolas para ensinar as pessoas. E tinha uma vantagem muito grande de ensinar as pessoas através de parábolas, porque ele conseguia fazer com que a informação fosse direto para o subconsciente das pessoas. Então, quem estava pronto para entender, quem já tinha interiormente uma conexão com aquela informação, captava a ideia e já começava uma transformação interior. Quem não estava pronto, ficava com a ideia armazenada lá. E lá na frente, com o passar do tempo que ela ia amadurecendo, aquilo começava a fazer sentido para ela. E, de repente, ela tinha um despertar. E é exatamente assim que a gente usa as metáforas, por exemplo, dentro de um processo terapêutico. Você vai inserindo uma história à medida que você vai conversando com as pessoas, com o seu cliente. Num primeiro momento, ele não sabe do que você está falando, não consegue entender o que você está falando. E vai ficar perguntando, mas o que ele quis dizer com essa história? Mas aquilo vai amadurecendo no subconsciente dele. E, em determinado momento, ele tem um insight e fala, ah, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. E como isso começa na minha vida? Eu cresci numa família onde meu pai era um super contador de história. Ele tinha história que eu acho que ele inventava da cabeça dele. E tinha coisas que ele contava a história da vida dele, mas ele contava de um jeito que era muito fascinante de ouvir. E, às vezes, ele chegava a repetir a mesma história dez vezes e a gente não se cansava de ouvir aquelas histórias. E, depois, eu, em várias experiências espirituais, eu tive contato com metáforas, com mitos, com histórias. Isso foi me gerando interesse. Quando eu fui estudar a PNL, eu descobri que metáforas, especificamente, era um dos assuntos, um dos temas que é estudado na formação em programação neurolinguística. E isso fez com que o meu fascínio pelo tema fosse crescendo cada vez mais. A gota d'água, para mim, foi na pós-graduação em psicologia transpessoal. E daí, o que aconteceu? Dentro do curso, a gente vai estudar a jornada do herói. E a jornada do herói é a jornada do ser humano. A gente tem tanto essa caminhada ao longo da vida, grande jornada, como todos os dias a gente tem uma pequena jornada do herói. Tem até um conto, um provérbio que diz assim, ah, eu tenho que matar um leão por dia. Então, assim, você tem que ser o caçador, ir lá, capturar o leão, matar o leão, todos os dias. Isso é a jornada do herói. O leão é o chamado. Eu vou falar sobre isso melhor daqui a pouquinho. Então, são esses desafios diários. E a gente tem um grande desafio da vida. No meu TCC, da pós-graduação, eu escrevi sobre metáforas, especificamente. E, abordando o tema, comecei a estudar mais profundamente, encontrar literatura sobre o assunto. Não existe muita literatura. Aqui nos últimos anos começou a ter mais material, mas não tem uma literatura muito vasta sobre o assunto, não. Tem muitos livros de metáforas. Tem muitos livros que falam sobre a importância das metáforas, das histórias, dos contos de fadas. Tem um, inclusive, que eu faço questão de citar, que é a psicanálise dos contos de fadas, que é um clássico do tema, que ela pega os contos de fadas e o que ela faz? Ela analisa psicologicamente os personagens e diz como isso se relaciona com a vida da gente. Na proposta que eu faço, que é fruto desse estudo que eu venho fazendo já há uns cinco anos, formalmente, e o ápice dele foi quando eu fiz o meu TCC já há dois anos, a ideia não é você pegar uma história pronta, a ideia é você construir histórias a partir de uma experiência que seu cliente traz. E você vai juntar aqueles elementos do seu cliente, descobrir quais são as metáforas que ele já utiliza, e a partir disso você começa a construir novas histórias para que ele possa gerar transformações. Eu comecei a perceber que seria possível criar um método para se escrever essas histórias. Quando eu falo de metáforas terapêuticas, eu estou trazendo, puxando a sardinha para o meu lado, enquanto terapeuta, enquanto coach. Mas a técnica, ela permite você desenvolver histórias para qualquer contexto, para a pedagogia, para a publicidade, para vendas. Mas, assim, é lógico que eu estou focando um pouco mais na questão da metáfora terapêutica. Mas a técnica é ampla. As pessoas contam a história para vender, as pessoas contam a história para arrumar namorado, arrumar namorada, as pessoas contam a história para vender o carro, para comprar carro. Enfim, história é um jeito de comunicar, e é um jeito muito eficiente de comunicar. E quando eu comecei a perceber isso, eu queria entender como que se escreve histórias que realmente conseguem estabelecer essa comunicação. E no caso da terapia, eu preciso estabelecer uma comunicação não com a pessoa que está na minha frente, mas com aquele interior da pessoa que está ferido. E que daí reflete naquela pessoa que está na minha frente. Muitas vezes o que acontece, você fala a informação direta e a pessoa fica na retranca. Ela não aceita a orientação porque ela fala, não, não é bem assim, comigo isso não acontece. Faz um teste, pega um amigo, um colega, um conhecido seu, que vem fazer uma queixa sobre um problema que ele está vivendo. E daí você experimenta dar uma ideia para ele. Daí ele já começa. Ah não, mas isso acho que não vai funcionar por causa disso. Daí você dá outra ideia. Não, mas isso não vai funcionar por causa daquilo outro. E todas as ideias que você sugere, ele vai ter uma resistência. Porque no fundo ele não está pronto para resolver aquela queixa, aquele problema que ele tem. Mas quando você conta uma historinha e você conhecendo o contexto dele, você pode pegar alguma coisa que já esteja dentro da jornada dele, da forma dele ver o mundo, e você cria uma história com aquela informação e dando a sua sugestão dentro dessa história. E você não precisa dizer para ele que aquilo é uma sugestão. O inconsciente dele vai simplesmente absorver aquela informação, vai trabalhar aquela informação, e ele vai ter a sensação de que ele teve a ideia. E isso é ótimo, porque quando você tem a sua própria ideia, você acredita nela. Quando alguém te traz a ideia pronta, você desconfia dela. Acaba sendo exatamente o contrário. Então no livro eu ensino como criar esse tipo de história que tem essa qualidade de penetrar no subconsciente das pessoas e gerar esse aprendizado, gerar essa transformação, gerar insights que vão levar até a cura mesmo das pessoas. Então logo lá na introdução, eu faço um comentário sobre a forma como a mente da gente aprende. E eu levanto três aspectos importantes do processo de aprendizado. O primeiro aspecto é a repetição. A gente aprende por repetição. E o que isso tem a ver com metáforas? Você pode contar uma história várias vezes que dificilmente ela enjoa. Pensa um filme. A gente assiste o mesmo filme duas, três vezes. Quando o filme é bom, a gente quer assistir três, quatro vezes. A gente não para de assistir. Música. A gente gosta de uma música. A gente gosta da poesia, da letra daquela música. A gente ouve várias vezes. A gente decora porque está ouvindo várias vezes. Agora, pensa numa música que tem uma informação lá dentro. Que tem uma moral da história, vamos dizer assim. Mas pensa numa música que tem um conteúdo, que tem uma informação. Você canta, você repete ela várias vezes. E de repente você começa a agir daquela forma, segundo aquele conteúdo, segundo aquela informação que a música está transmitindo para você. Então, a repetição é um dos métodos que o cérebro usa para aprender a informação. Porque quando você repete várias vezes a mesma informação, ele entende que aquilo é importante e precisa ser armazenado. A outra forma de armazenar a informação é chocar. É gerar trauma ou gerar um choque emocional. Lembra, por exemplo, um trauma, um susto que você tomou lá na infância, até hoje você vai se lembrar dele. Eu, por exemplo, me lembro quando eu tinha sete anos, uma panela de expressão estourou na cozinha de casa. Eu estava ali perto. Eu lembro dos detalhes do que aconteceu. E a minha reação. E depois ficar chorando de medo. E depois chegar na escola, no prézinho, e contar aquela história para cada coleguinha que chegava na sala de aula. E daí a professora fala, para de falar essa história. Já estou cansado dessa história. Porque aquilo lá, o impacto emocional foi tão forte que eu nunca mais esqueci dessa história. Então, pensa, por exemplo, o dia da sua formatura. Ninguém esquece o dia da formatura. Eu me lembro da minha formatura da oitava série, do colegial, da faculdade, da pós-graduação, do curso de PNL, todas as formaturas que eu tenho. Porque naquele dia eu estava super emocionado. Quando você tem uma história que tem essa carga emocional, a sua mente entende o seguinte. Isso é importante, porque está causando uma emoção aqui dentro. Então, vamos armazenar. E se essa história tem uma informação contida nela, ele armazena essa informação. O subconsciente vai trabalhar essa informação e vai gerar alguma modificação. Ou na sua forma de agir, na sua forma de pensar, nas suas crenças. E isso vai gerar, eventualmente, até a cura, ou o aprendizado, enfim, aquilo que você está buscando. Outro aspecto das metáforas, das metáforas não, do processo de aprendizado, é relacionar ideias. Toda vez que você coloca uma informação nova que se relaciona a alguma informação que a pessoa já contenha, que ela já saiba antes, o cérebro entende que aquilo deve ser importante, porque ela está criando uma conexão entre essas duas informações. E, quando a gente está falando de metáforas, o que acontece? E é daí que entra um dos segredos que eu vou deixar revelado aqui para você. Para a metáfora ser eficiente, você precisa criar histórias que tenham a ver com o contexto da pessoa para quem você está criando a história, seja o seu cliente, seja um aluno para quem você vai, ou uma turma que você vai estar ensinando alguma disciplina, enfim. Quando eu falo de contexto, vou até tentar fazer um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que está muito perdida na sua vida profissional. Nossa, ela não sabe que rumo tomar na vida profissional dela. Bem, não adianta você falar de contexto na história, não é você contar uma história sobre olha, eu tinha um amigo que estava muito perdido profissionalmente, mas daí ele resolveu fazer um curso e daí ele se encontrou. Não, porque daí você está falando diretamente do problema da pessoa. Isso não é metáfora. A linguagem direta, se é para falar da linguagem direta, então a gente não precisa criar histórias. Quando eu falo de criar histórias, é você falar realmente de alguma coisa indireta. É o que a gente chama de um conteúdo isomorfo à história. Quer dizer, ele é parecido, sabe? Ele tem os mesmos elementos, ele tem a mesma dramaticidade, mas não é a mesma história. E daí digamos que essa pessoa que fez essa questão, de que ela está infeliz no trabalho dela, é uma pessoa que adora o campo, ela adora a mata, adora a floresta. E daí você pega e conta uma história assim, olha, então, tinha uma pessoa que ela estava perdida no shopping center, ela não sabia o que fazer, daí ela foi seguindo as placas e achou a saída do shopping center. Isso não gera conexão, porque como eu acabei de dizer, essa pessoa que relatou a dificuldade dela com o trabalho é uma pessoa que adora o campo, que adora a mata e adora florestas. Então, esse é o contexto. Eu contei uma história que não tem nada a ver com o contexto dela, mas daí eu queria uma história diferente. Olha, tinha um camarada que ele estava numa mata. Imagine um camarada, ele está andando numa mata e ele está perdido e ele não consegue encontrar a saída para ele poder sair daquela floresta. Ele está realmente se sentindo perdido. A floresta está dentro do contexto das coisas que a pessoa gosta, do que ela curte, que está no universo dela. Então, isso gera conexão e o cérebro dela começa a pensar, hum, isso deve ser importante. Porque ele acha a floresta uma coisa importante, você está falando de floresta. Só que, num primeiro momento, você não está falando da dificuldade profissional que ela tem. Mas daí ele começa a falar estar perdido, procurar uma saída, um jeito de se livrar daquela, de modificar aquela situação. E o inconsciente da pessoa começa a fazer as ligações. Ah, mas espera aí, estar perdido na floresta? Não, eu estou perdido no meu trabalho. Ah, encontrar uma saída, encontrar um atalho. Ah, talvez eu possa encontrar atalhos no meu trabalho para poder me sentir melhor. Entende como funciona? A coisa acontece dentro do inconsciente. Mas, para chegar lá, eu preciso descobrir o que já existe de cenário, o que já existe de material lá. É isso que a gente chama de encontrar contexto. Então, até tem alguns elementos que eu trato no livro, que é, assim, o fundamento da metáfora terapêutica. Quer dizer, a gente tem que respeitar esses fundamentos se a gente quiser que uma metáfora tenha esse efeito terapêutico. Lembrando, quando eu digo terapêutico, eu digo assim, é uma metáfora que tem uma informação que vai gerar transformação. Ela vai modificar aquela pessoa. Então, ela pode ser usada, por exemplo, na pedagogia. Ela pode ser usada para ensinar pessoas. Professores que usam histórias para ensinar o conteúdo da sua matéria, eles são muito mais, eles têm uma classe de alunos que é muito mais dedicada, muito mais interessada, do que aqueles que simplesmente põem a matéria na lousa e acabou. Eu já experimentei ter aulas de histórias com professores de histórias que não sabiam contar a história. Eles só sabiam transcrever o livro. E já tive aulas de eletrônica, de computação, quando eu estava no mestrado, por exemplo, meu professor de redes de computador, ele, assim, a aula dele era uma delícia. Eu não entendia nada, mas a aula dele era uma delícia, porque ele contava história o tempo todo. E aquilo ia tornando a aula interessante, você se engajando. E, de repente, você tinha entendido o contexto sem você perceber, sem você ter que ficar queimando neurônio para ficar entendendo aquelas coisas racionais. As histórias vão disfarçando e o conteúdo vai simplesmente entrando. Aqui, a Natália falando aqui, que é uma forma de ensinar com amor também. Isso é muito especial o que você está dizendo, Natália, porque um dos aspectos para a gente usar a metáfora, e isso, especialmente em terapia, é a questão do rapport. É a questão de você conseguir estabelecer uma empatia, uma conexão com as pessoas. Se você não tem essa liga, essa conexão, você está falando no vazio. Eu falo que é como se você fosse fazer um stand-up, mas você não sabe contar piada. Então, você vai lá, conta a história, as pessoas olham, ninguém ri. Então, assim, a gente tem que criar todo um contexto. No livro, eu falo muito sobre isso, criar contexto. Então, tem um capítulo, mais lá no final, que eu falo como você vai contar essa história para o cliente. Então, pensando na terapia, a gente pode usar da hipnose, da hipnose conversacional, relaxamento, uma meditação, e daí vai introduzindo essa história. Mas, quando a gente pensa em educação, por exemplo, você cria contexto dentro da sala de aula para que os alunos possam entender que aquela história tem a ver com eles. Agora, a gente tem que usar histórias, insistindo na questão de contexto, que tem a ver com a pessoa que está ouvindo. Eu vou chegar a uma classe de quinta série, os alunos lá de 11, 12 anos, e vou usar uma linguagem super técnica, uma história super sofisticada, não entra no contexto deles. Ou então, eu tenho uma classe, por exemplo, uma formação dentro de uma empresa, de um curso de formação dentro da empresa, vou usar metáforas para treinar essas pessoas, daí começo a contar a historinha de criança. Não, as histórias têm que gerar conexão com quem está lá. Abrindo outros parênteses aqui, a Natália está dizendo que o livro está espetacular. Bem, é a opinião dela, vamos lá. Quem leu, sabe. as histórias, elas enganam as barreiras da mente, esse é o outro fundamento das metáforas. Então, quando a pessoa está prestando atenção na história, o racional dela desliga. Ele não fica se perguntando, ah, mas será que dá para fazer isso? Ah, não. Ele sabe, não cria desculpa, ela só escuta a história. Então, uma parte do cérebro fica captando a história e tem uma outra parte do cérebro que fica fazendo os paralelos com a informação que ela tem lá no seu subconsciente. E quando ele, nesses paralelos, ele cria novas trilhas, novas sinapses entre os neurônios. Essas novas sinapses vão fazer com que a pessoa comece a se comportar de forma diferente. O mais engraçado do uso de metáforas é que, às vezes, o insight nunca ocorre. Quero dizer assim, a pessoa nunca toma consciência de que ela teve um insight. Ela simplesmente começa a agir diferente a partir daquelas histórias que ela ouviu. Um exemplo de como isso acontece, isso acontece dentro das igrejas, por exemplo. Os pastores, os padres, os pregadores, de uma forma geral, eles usam histórias. Vão lá e vão contando histórias, contando histórias. E vão gerando rapó, quer dizer, conexão, empatia com as pessoas. Aquilo que liga, gruda, e daí você começa a ficar, puta, é muito legal, eu vou lá todo domingo. E essas histórias vão entrando no subconsciente das pessoas. E daí, a Natália está perguntando se isso seria a generalização. A gente pode afirmar que é mesmo. A generalização, ela é um dos filtros que a gente tem na mente que ela faz com que, quando você aprende a fazer uma coisa, todas as coisas que parecem com aquilo, você parece já saber fazer. e quando você conta uma história que tem a conexão, você tem empatia, ela entra lá no inconsciente da pessoa, a informação fica lá. De repente, quando ela tem contato com a situação de conflito, o cérebro tem a sensação de que ele já sabe como lidar com aquilo. ele generaliza aquela história para aquela situação externa. O livro explica isso de uma forma diferente, mas eu acho que você usou a palavra exata. A gente faz a generalização. A Solange está perguntando meu livro de mandarim tem personagens. As histórias deles têm me ajudado a memorizar o vocabulário do mandarim. Exatamente, Solange. É isso mesmo que acontece. Se a gente aprender palavras soltas, a gente não consegue conectar elas com o contexto. Elas ficam sem contexto. Eu posso aprender uma palavra em alemão ou em japonês ou em qualquer idioma. Se eu não colocar ela dentro de um contexto, o cérebro não consegue registrar aquilo como sendo importante. Quando você conta uma história, o que acontece? a gente memoriza a história. A gente cria uma empatia com os personagens. E daí o cérebro começa a perceber cada detalhe daquela história como importante em relação àquela história. E daí o que vai fazer? Ele vai gerar caminhos que conectam o personagem com aquele vocabulário com o contexto da história. E daí realmente fica muito mais fácil de aprender. Inclusive, aquelas técnicas de memorizar, aqueles camaradas que fazem essas apresentações que memorizam 150 números de uma vez só, conseguem memorizar todos os telefones da lista telefônica. Isso são só para os velhos. Os novos não sabem o que é lista telefônica. Antigamente, a gente tinha lista telefônica com os livros dessa grossura aqui que tinham todos os telefones da cidade. E tinham os caras que conseguiam decorar todos os números de telefones da cidade inteira. E como que isso é feito? Porque você começa a contar uma história usando cada pessoa que está ali. Ou cada número. Por exemplo, você põe uma lista com 150 números e a pessoa decora como. Ele começa a contar uma história. Ah, o número 1, ele associa o número 1, sei lá, com uma árvore. O número 2, com um patinho. E cada número com um bicho diferente, ele começa a contar a história. Ah, então, tinha uma árvore, o patinho deu a volta em torno da árvore. Quando ele chega lá no final, ele tem aquela história. História a gente não esquece. Daí o que ele faz para lembrar dos números? É só ele contar a história de novo. E à medida que ele vai contando a história de novo, ele vai acessando os números que já foram armazenados. E funciona, porque tem uns caras aí que conseguem, como eu disse, decorar uma lista telefônica inteira. Cada pessoa tem a sua metáfora interna. Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo e tem uma história que ela conta acerca dela e acerca do mundo. Então, quando a gente quer escrever uma história legal que vai realmente tocar aquela pessoa, veja que eu estou falando muito sobre escrever histórias individuais, porque eu estou realmente focando na ideia da metáfora terapêutica. Quando você quer realmente estabelecer a conexão, você escreve a história para aquela pessoa. Quando você quer, por exemplo, você vai falar para uma classe, vale a mesma coisa. Você tem que entender qual que é o interesse daquela classe, qual que são os gostos, quais são as informações comuns que tem ali para que você possa atingir o maior número de pessoas. É isso que a publicidade faz. Ela tenta entender quais são os elementos, os arquétipos, as ideias que estão dentro de um público consumidor e monta as histórias das propagandas baseadas nesses elementos para que a maior parte das pessoas possam ter a conexão com o que está sendo representado ali. Às vezes, ela nem precisa mostrar o produto dela. É só ela contar aquela história e a pessoa já faz a associação e quando ela entra no supermercado, enquanto ela não for lá na prateleira e pegar lá o pote de margarina, ela não fica feliz e compra aquele especificamente. A metáfora é muito forte, gente. É muito poderoso. É muito, muito poderoso. Então, e cada pessoa tem uma metáfora interna. Isso é tão poderoso que a maneira como você se descreve, a maneira como você conta a história, determina a forma como você continua nos seus próximos dias. Se alguém chegar assim e falar, nossa, minha vida, minha vida foi só sofrimento, que desgraça. Essa emoção que ele está colocando é a emoção que ela carrega para o futuro. É a forma como ele vai agir no futuro. Agora, a pessoa pode contar a mesma história e falar, nossa, minha vida, olha, foi difícil, olha, foi muito desafio. Eu sofri demais nessa vida. só ela estar contando essa história com uma emoção diferente já mostra que essa história tem significado diferente para ela. E você pode pegar essa deixa para preparar material para conduzir ela realmente cada vez mais para frente e realmente transcender todas as dificuldades que ela está vivendo. Outra coisa importante sobre metáforas é que metáfora ela fala de síntese. O que é a síntese? É o centro da informação. E por tratar da síntese significa que você pode até modificar a história sem perder contexto. Por exemplo, quando a gente pensa nas parábolas do Evangelho, elas foram escritas num idioma completamente diferente do nosso. Tem algumas palavras que a gente nem tem paralelo no nosso idioma e elas foram traduzidas. E, no entanto, elas não perderam o significado delas. Elas continuam significando a mesma coisa porque a história consegue transportar a síntese da informação. Se eu pegar uma parábola do Evangelho e trazê-la para os dias atuais, eu posso contar uma história completamente diferente. Então, tinha lá a história dos talentos. Porque o senhor deu cinco talentos para uma pessoa. Aqui eu vou dizer, não, o chefe foi lá e entregou cinco mil reais para o funcionário e falou, investe na bolsa. entregou dois mil reais para o outro funcionário e falou, investe na bolsa. Entregou mil reais para o outro funcionário e investe na bolsa. Um pegou aqueles cinco mil reais e investiu e fez dez mil reais. O outro pegou dois mil reais e investiu e fez quatro mil reais. O outro ficou com medo, falou, nossa, mil reais, ah, eu não sei o que fazer, foi lá colocando a poupança, veio o Collor, agora só para os velhos, veio o Collor, passou a mão, levou o dinheiro dele embora e daí, quando o chefe volta, cadê o dinheiro? O dinheiro sumiu. Eu estou contando a mesma história, ela tem exatamente a mesma informação, ela tem exatamente a mesma síntese, porque a metáfora transporta síntese. Metáfora, ela não é uma análise de um contexto daquela pessoa para quem você está querendo ensinar aquela informação ou para quem você está querendo ajudar num processo terapêutico. A metáfora é a síntese daquilo que vai transformar a vida da pessoa. Então, você pode modificar a linguagem, você pode usar, por exemplo, eu gosto, nas metáforas, eu gosto de colocar rima, sabe? Então, sempre eu conto a historinha onde um verso, uma linha rima com a outra, porque isso começa, atrai a atenção da pessoa ali. Nossa, é muito gostoso fazer isso. Eu fico super entusiasmado de falar desse assunto, porque realmente é uma das minhas grandes paixões. e daí no livro eu falo muito sobre a jornada do herói. Eu começo o livro basicamente falando sobre a jornada do herói, porque as metáforas elas precisam respeitar essa jornada do herói. O que é a jornada do herói? É o ser, pode ser eu, você, a nossa história que está na sua vidinha normal, aquele padrão, um dia após o outro, todas as coisas parecem ser iguais e de repente vem um chamado. O que é o chamado? É um desafio. Acontece alguma coisa que tira a gente do padrão. E daí, quando vem o chamado, a primeira coisa que a gente tenta é escapar, falar, não, não, isso não é comigo, ah, isso não está acontecendo, não, eu nem vou dar bola. Só que o chamado ele fica ali, aquele desafio ele fica lá, sabe? É aquela conta que chega e que não sai de cima da mesa enquanto você não for lá pagar, então a conta pode ser o chamado. Ou pode ser, perdeu o emprego, não, não, mas vai ficar tudo, eu pego, seguro o desemprego, daí você fala, não, peraí, o chamado é maior, se eu perder o emprego vou ter que procurar outro, eu vou ter que fazer uma qualificação, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que mandar currículo. Então o chamado tira a gente daquela situação de conforto e força a gente a se mexer, força a gente a fazer escolhas, a tomar decisões. Daí, dentro desse processo da jornada do herói, existe alguns elementos, o chamado, esse elemento, existe um elemento que a gente chama de mentor, que é aquela situação externa, que diz pra você, cara, vai, faça, sabe, então, manda uns currículos aí, você vai ver que logo você resolve isso, pega essa conta, empresta uma grana aí, paga essa conta, sabe, ou então, procura um médico, resolve essa doença logo, não deixa ficar mais grave, então, sempre tem alguém, ou uma situação, ou um livro, às vezes um outdoor, que você vê na rua, que você vê uma foto, e tem uma ideia que te inspira a aceitar o chamado, ir lá e encarar. E daí, existe um processo de preparação, que é narrado dentro da dinâmica da jornada do herói, no momento que você aceita o chamado, você precisa se preparar para a batalha, para o desafio, então, isso pode ser, você ter que escrever os currículos para poder buscar um outro emprego, pode ser você ter que estudar para uma prova, para um concurso, pode ser você ter que ir procurar os médicos, fazer os exames para diagnosticar aquela doença que você tem, que você precisa tratar, enfim, essa preparação que vai te dar as condições, os recursos, para você vencer aquele desafio. E daí tem a batalha em si, que é o momento que você vai lá fazer a entrevista de emprego ou a prova do vestibular ou do concurso ou que você vai lá fazer o tratamento ou a cirurgia ou que você chega lá na boca do caixa e paga a conta e fala, paguei a conta, estou livre dela. Então, você tem o chamado, você tem que te tira da zona de conforto, você tem a negação que você não quer que isso aconteça, você tem um mentor que é alguém, um agente externo que fala, vai, que você dá conta, daí você se prepara para fazer aquilo e daí você tem a batalha, que é você vai lá e realiza. E realiza como? com os recursos que você construiu na fase de preparação. Depois da batalha, você volta para casa feliz, deu tudo certo, consegui o emprego ou sarei da doença ou conquistei a mulher dos meus sonhos ou o namorado dos sonhos, o príncipe encantado ou o saco, também falando de metáforas, tudo vale, né? Enfim, você conseguiu vencer aquela batalha e volta para casa e volta não só orgulhoso, satisfeito, mas com o aprendizado, o que você aprendeu ao longo daquela jornada. Essa é a jornada do herói e você ainda se torna modelo para outras pessoas. Então, quando a gente vai pensar em metáforas terapêsticas, o que a gente pensa? Eu vou escrever uma história para essa pessoa que está passando por uma determinada dificuldade e essa história precisa de alguma forma contemplar esses passos da jornada do herói. Porque todos nós, todos os dias, a gente vive uma jornada do herói. Então, se a história respeitar esses passos da jornada do herói, o simples fato dela ter esse formato já gera conexão. E gerando conexão, isso vai para o inconsciente da pessoa, vai ser trabalhado lá no inconsciente e às vezes sem que a pessoa perceba ela simplesmente mudou de atitude, ela simplesmente mudou de comportamento, ela teve uma ideia, um insight e você gerou transformação na vida dela. Bem, o livro não para por aí, daí eu tenho o passo a passo de como escrever a história, tem uma série de regrinhas e eu vou dizendo, gente, não é que eu inventei essas regras não, isso é muito trabalho de pesquisa. Eu tenho, assim, foram dezenas de artigos científicos de pessoas que são envolvidas com programação neurolinguística, com neurosemântica, que se aprofundaram no assunto então, esse livro o que que ele é? É uma compilação do trabalho de diversos pesquisadores que já vinham antes fazendo isso, eu falo muito sobre o trabalho do Milton Erikson, Milton Erikson é um psiquiatra e hipnoterapeuta americano que já desencarnou, que ele é, assim, o pai da hipnose conversacional. O que que é hipnose conversacional? É aquela hipnose onde você não bota a pessoa em transe, você não vai lá, olha, preste atenção nos meus olhos, agora você está com sono, agora você vai dormir, não, não tem nada disso, é simplesmente aqui, vai conversando com a pessoa, vai pegando as histórias da pessoa, vai transformando essas histórias que falam das dores que ela sente em curas que ela pode realizar, a pessoa vai ganhando confiança e levanta e anda, falando metaforicamente. O próprio Milton Erikson, na verdade, ele passou metade da vida dele numa cadeira de rodas porque ele tinha polionelite, então ele tinha dificuldade de respirar, era bem complicado a vida dele. E isso não impediu dele de ser um dos grandes mestres da psiquiatria e da hipnoterapia, um cara fantástico. E ele deixa esse legado que é a hipnose conversacional onde o uso de metáforas é a maior ferramenta dentro da hipnose conversacional. E no livro eu abordo muito isso e eu tento pegar formas, muita coisa herdada do trabalho dele, de como que ele fazia, está descrito lá, através de todo esse material que eu encontrei. Muita pesquisa, muita ciência, não é coisa da minha cabeça não, é realmente muito trabalho, muita ciência, muita pesquisa. O livro está na Amazon, é um kingdom, é um livro digital para você ter o livro que você precisa fazer, entrar no site da Amazon, fazer aquele cadastro como se você fosse comprar qualquer coisa lá, daí você entra nas seções de livros e procura por livros metáforas, tenho certeza que é o meu, tem outros livros com um nome parecido, mas o meu, vou mostrar aqui a capinha deles para vocês, novamente, e depois na edição do vídeo eu deixo a capa real gravada aqui para quem estiver assistindo pelo YouTube, mas a capa do livro é essa capa aqui, metáforas, tudo o que você precisa saber para escrever histórias que transformam vidas, que tem aí na frente a esfinge, que é a metáfora do ser humano, e daí você entra lá na Amazon e é um kingdom, então você tem que ter o aplicativo kingdom instalado no seu celular ou tem aqueles aparelhinhos mesmo de leitor do kingdom que a Amazon vende, eu uso no celular, é fantástico, eu levo para onde eu quiser, tem uma dezena de livros, acho que bem mais, uns 30 livros só no meu celular e mais uns 40 no meu iPad e não sei quantos no computador, porque a sua biblioteca fica na palma da mão, então eu super recomendo, você pode ler em qualquer lugar, é fantástico, e daí você entra lá na página da Amazon e pode adquirir o livro pelo kingdom e a Amazon tem um programa que se chama kingdom unlimited, que é como se fosse uma assinatura como o Netflix dos livros e que você pode ir lá no kingdom simplesmente alugar o livro, quer dizer, você baixa, lê o livro e quando terminar de ler você descarta ele e pega outro lugar, você pode até ter 10 livros de cada vez, e isso é muito legal porque daí você paga um valor fixo por mês, não estou fazendo propaganda da Amazon não, estou fazendo propaganda do meu livro porque o meu livro também está lá para a locação para quem se interessar, então quem já tiver o kingdom, o kingdom unlimited, que tiver essa assinatura, vai poder baixar meu livro lá. Eu estou vendo pessoas aqui contando um pouquinho de história, eu estou vendo gente aqui que me conheceu na época que eu era músico, que me conhece como músico, tem gente aqui que me conhece como terapeuta e tem gente que me conhece aqui como fotógrafo, então assim, são as várias faces de um mesmo Cláudio que tem várias profissões e eu acho que eu aprendi a contar história porque eu fui escutando dentro dessas várias profissões, a gente acaba aprendendo vários idiomas, várias formas de se expressar e eu acho que isso vem muito desse meu interesse em histórias em conseguir fazer com que a forma como a gente descreve a vida seja uma forma mais interessante, mais divertida de se ver porque quem faz a nossa vida interessante não é os outros, o que faz a nossa vida interessante não é o que os outros veem da gente, mas é o que a gente mostra para os outros e a gente escolhe o que a gente quer mostrar, então assim, é como se fosse uma máscara, eu visto a minha máscara hoje, está na moda usar máscara, então eu visto uma máscara e mostro para as pessoas um aspecto de mim, então algumas pessoas me viram com a máscara de fotógrafo, outros me viram com a máscara de programador, outros me viram com a máscara de músico, outros mais recentemente me veem com a máscara de terapeuta, outros com a máscara de coach, agora estou com uma nova máscara que é a máscara de escritor e espero que ela caia bem em mim, a Adelaide falando aqui, sempre com a mesma essência, eu falei aqui muito sobre essa questão de usar várias máscaras e eu estou falando da minha história, mas todo mundo usa máscaras diferentes de acordo com o contexto, o que é importante é que o que está atrás da máscara tem essa mesma essência, o que está atrás da máscara tem que ser a mesma pessoa, a gente só usa aquela máscara para a gente ser reconhecido, para a gente poder, para que as pessoas olhem e falem ah, eu sei quem é ele, mas você sabe só um aspecto, aquela máscara, quando você tira o que está lá dentro é a essência, o que está lá dentro é um, como se diz, é a centelha divina mesmo e que é único, na verdade até essa aparência que a gente tem é uma máscara, porque é uma metáfora do ser, porque o ser verdadeiro ele está, a centelha ele não tem forma, ele precisa dessa metáfora humana para poder se apresentar. Aqui, a Solange perguntando, acho que para poder contar a história correta para outra pessoa, devemos ter muita empatia pelo outro, correto? É verdade, Solange, inclusive, eu dedico um capítulo inteiro do livro a falar sobre a questão da empatia, que nós chamamos de rapport, existe uma pequena diferença entre empatia e rapport, a empatia ela acontece naturalmente, então, são os seus amigos, as pessoas queridas, você naturalmente tem empatia, o rapport você cria usando técnicas realmente de aproximação, eu falo no livro um pouco sobre essas técnicas, mas basicamente o que é? A medida que você começa a ter contato com uma pessoa e você começa a buscar os pontos que você admira na pessoa e você começa a tratar essa pessoa com respeito e especialmente sem julgamento, o que acontece? Você cria rapport com essa pessoa, você cria, fabrica a empatia com essa pessoa, então, é o que chamamos de rapport. e o que acontece? Quando você tem rapport, você consegue contar a história sem ser pedante, sem ser o maioral, sem estar por cima da pessoa e a pessoa recebe aquela história com mais receptividade, com mais gratidão, com mais aceitação e isso realmente funciona muito melhor. É como se você fosse contar uma história para crianças, imagine, eu vou contar uma história para crianças, esse exemplo acho que vai ficar bem claro, olha só, eu vou contar uma história para a criança, então, era uma vez três porquinhos que eles estavam andando na floresta e eles queriam construir uma casa para cada um deles, então, daí eles foram lá, um foi lá construir uma casa de palha, veio o lobo, soprou, derrubou a palha, gente, isso é mecânico e tem gente que conta a história para a criança desse jeito, e como que você queria rapport com a criança? Você entra no universo dela, criar rapport e entrar no universo dela, tinha uma floresta, tinha três porquinhos, três porquinhos lindinhos, guti, 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 daí eles precisavam de uma casinha, eles foram lá, um porquinho foi lá e ele era muito preguiçoso, construiu uma casa de palha, você acha, uma casa de palha, daí veio o lobo, o lobo foi lá, soprou, soprou, derrubou toda a casa dele, um porquinho saiu correndo com o lobo correndo atrás dele, bem, não sei se eu sou um bom contador de história, mas eu acho que dessa forma a criança vai se interessar muito mais pela história, porque não é a questão da encenação, entendam, é a questão de você entrar no universo que facilite que o outro compreenda aquilo que você está dizendo, então, respondendo a Solange, sim, para que a história possa atingir o outro, é necessário realmente muita empatia, porque senão, não dá liga, senão, a pessoa entra por uma orelha, sai pela outra, ela não presta atenção em você, ela não foca no que você está dizendo, se perde realmente, a informação fica vazia, aqui a Natália dizendo que usa muito histórias como psicóloga, ela usa muitas histórias, e tem que usar mesmo, a minha psicóloga, na época que eu fazia terapia, ela também sempre contava uma metáfora, toda sessão tinha uma metáfora diferente, e daí, assim, fui aprendendo um pouco com ela também, quero falar mais uma vez, lembrar do meu livro, Metáforas, tudo o que você precisa saber para escrever histórias que transformam vidas, ele está disponível na plataforma Kindle, na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, links para você poder ir lá para a Amazon conseguir o livro, e, o que mais? Ah, se você está assistindo esse vídeo pelo IGTV, você deixa aquele coraçãozinho lá para dizer para todo mundo, olha, adorei o vídeo, muito legal, muito bacana, comenta, compartilha, pode, deixa comentário, deixa pergunta para as próximas lives, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, o que você faz? Clica no joinha, vai lá, clica no assinar canal, se inscreve no canal, clica naquele sininho para quando eu mandar os vídeos novos, vocês ficarem sabendo que chegou vídeo novo, e compartilhe, diz para todo mundo que o canal Arte de Poder é legal para caramba, só tem informação boa, coisas que fazem a gente crescer, coisas que fazem a gente refletir, e também pode deixar sua pergunta, sua dúvida, sugestões de temas para os próximos vídeos, e se você já leu o livro, vai lá, escreve lá nos comentários, olha, eu li o livro, é muito bom, então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, e a gente vai se encontrando no próximo vídeo, ou na próxima live, um beijo no coração de todos, e gratidão.